Continuar falando do mês de dezembro, mas a gente vai falar que além do mês do Natal, das festas de fim de ano, é um mês também de conscientização. É que nós estamos entrando no dezembro vermelho. É um mês que visa sensibilizar a população sobre as medidas de cuidado, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. De acordo com o programa conjunto da ONU para HIV e AIDS, a Unaids, entre 2010 e 2018, o Brasil teve um aumento de 21% no número de casos. Os dados firmam ainda mais a importância da conscientização promovida pelo dezembro vermelho. E para falar mais sobre o assunto, a gente vai conversar com o gerente de programa estadual, IST AIDS, doutor Almir Santana, por videochamada. Doutor Almir, muito boa tarde. Obrigada por falar conosco aqui no programa. Primeiro, é bom destacar que o HIV e a AIDS não são a mesma coisa. Boa tarde, me agradeço, sou eu, por essa oportunidade, por começar com os telespectadores. Essa observação sua é importante. T-H-I-V é uma coisa, T-A-I-X é outra. Quando diz T-H-I-V, significa que a pessoa fez o teste, deu o reagente, tem o vírus, mas não tem os sintomas. T-H-I-V é quando a pessoa tem o vírus e tem as manifestações clínicas da doença. Febre, mais de dois meses, iarreia, mais de dois meses, perda de peso, infecção no pulmão, enfim. Uma série de doenças que são associadas à pessoa que tem o HIV. Então, é diferente ter a AIDS e ter HIV. Sim. E quais são os sintomas aí que a gente pode falar, por exemplo, do HIV? Não, o HIV é assintomático. Então, o HIV não é percebido e não é descoberto através de sintomas. Ele já vem... Não, pelo teste. É só pelo teste e assim. Agora, quando tem a AIDS, faz o teste. E vamos supor, daqui a um ano... Não tem nenhum sintoma que a pessoa possa perceber e deva buscar. Isso. E aí está o perigo, né? A AIDS aparece, em média, em média, cinco anos depois de ter descoberto que tem o HIV. Aparece o sintoma se a pessoa não estiver usando o medicamento. Hoje em dia, os medicamentos são usados a partir do momento que fazem o teste. Antigamente, não era assim. Antigamente, só tomava os medicamentos quem já tinha AIDS, quer dizer, quem já tinha os sintomas. Agora, não. Agora, fez o teste, deu reagente ou positivo, mesmo sem sintomas, já começa o tratamento. Quer dizer, o tratamento agora, ele é mais precoce. Só para facilitar o entendimento do telespectador, vamos supor, em Sergipe, em Sergipe tem cinco mil, pouco mais, cinco mil e seiscentas pessoas com AIDS. E tem duas mil e quinhentas pessoas com HIV. Então, hoje, os números a gente separa para ter ideia, quem está já com a doença se manifestada, que é a AIDS, ou se está só com o vírus sem sintomas. E, doutor, nós estamos entrando aí no dezembro, e é um alerta, o dezembro vermelho, principalmente num cenário que nós estamos, que infelizmente houve aí um aumento de casos de HIV, não é? É, tem aumentado, é uma pandemia, o HIV, não é? Também é uma pandemia. No Brasil, está com mais de novecentos mil casos, no Brasil. Aqui em Sergipe, o total, considerando HIV e AIDS, a gente está com quase nove mil pessoas, não é? E, lógico, a tendência de aumentar é também porque a gente oferece mais o teste. Então, HIV é assim, quanto mais você procurar, mais vai achar. Então, isso é muito importante. Procurou? Acho. Por isso que, nesse momento do dezembro, diante desse problema da pandemia, da COVID, muita gente se afastou das unidades de saúde e não procurou fazer o teste. Sim. Então, por isso, a gente está, nesse momento do dezembro vermelho, incentivando as pessoas para que façam o teste. Sem aglomeração, não precisa. Doutor, quando a gente pergunta em relação aos sintomas, existe uma informação que é associada e que pode confundir as pessoas, que as pessoas que sofrem, que têm problemas como um gripe, dizem que o sistema imunológico está baixo, e aí as doenças, no caso do HIV, podem ficar confundidas, porque os sintomas seriam febre, né? E parecidos com o de uma gripe, um mal-estar. E aí pode ser que esses sintomas se confundam com uma gripe comum. É, a diferença é que, por exemplo, é uma febre que dura dois meses, entendeu? É uma diarreia que não passa, é, que não dura dois meses, é uma tosse persistente dois meses, entendeu? Então, os sintomas na AIDS, eles são mais hipóteses. Olha só, é importante, né, a gente abrir o espaço aqui, e nós estamos, inclusive, com algumas perguntas aqui no WhatsApp. O Wesley, ele pergunta o seguinte, doutor, tem problema fazer o PrEP mais de uma vez no ano? Sei que não pode fazer sempre, mas o preservativo estourou, precisei fazer em menos de três meses. Tem problema? O que é que é importante a gente, antes de responder essa pergunta, é falar sobre o que é o PrEP. Pronto. Hoje, existem duas formas novas de prevenção. Existe a PEP e existe a PrEP. Vou explicar. A PEP é assim. Eu acho que o telespectador está confundindo PEP com PEP. A PEP, a camisinha rompeu, a camisinha estourou, fiquei preocupado, que eu não sei se minha parceira tem ou não o HIV. Aí eu tenho, no máximo, 72 horas para procurar um serviço de urgência. Chega lá e eu digo, olha, minha camisinha estourou, estou no prazo das 72 horas. Aí faz o teste com o dedo para saber se a pessoa já era ou não infectada. Se não era, ela vai ter acesso a um medicamento que ela vai usar durante 28 dias. Quando completar 30 dias, faz o teste novamente, para ver se essa pessoa se infectou ou não. Então, essa medida de comprimento da camisinha é a PEP. Significa, profilaxia pós-intensão. Que é diferente da PrEP. Então, PEP é isso, é a camisinha rompeu. Que se refere exatamente a essa dúvida do Wesley. É, exatamente. A dúvida do Wesley é a PEP. Agora, vou ainda mais avançar nessa pergunta do Wesley. Se a pessoa estiver frequentemente tomando a PEP, isso não é bom. Significa que ela está falhando na prevenção. Aí sim, as pessoas que se expõem, não é uma vezinha só, rompeu a camisinha, não. Então, as pessoas que se expõem com frequência ao HIV, o risco do HIV com frequência, aí elas são candidatas à PrEP. Então, vamos lá. O que é a PrEP? Próforaxia pré-exposição. É uma pessoa que não usa camisinha e fica se expondo ao risco com frequência. Aí essa pessoa já vai procurar outro local. Vai procurar aqui em Aracaju, no hospital universitário. Chega lá e diz, olha, eu frequentemente me exponho ao risco de relação sexual sem camisinha. Eu quero ver se eu sou cadastrado na PrEP. Então, ele vai fazer exame. Não é só assim, chegar e pegar medicamento. Não. Ele vai fazer uns exames, exames, inclusive o HIV. Porque para ter acesso à PrEP, ele tem que ser negativo. Sim. Tem que não ter o vírus. Então, depois dessa avaliação, aí ele vai ter acesso a esse medicamento. Olha a diferença. O outro era um mês que tomava. Depois fazia o teste. Esse não é. Esse é um comprimido. Todo dia, a vida toda. Enquanto persistir essa situação de risco, ele vai ficar tomando essa medicação todos os dias. Não pode esquecer, não pode falhar. Sim. Essa é a diferença. Doutor, nós estamos aqui com algumas perguntas. E pelo avançar da hora, eu gostaria de fazer aqui, pelo menos, algumas perguntas que realmente podem ser dúvidas de outros telespectadores. Aqui, inclusive, nós estamos recebendo aqui as dúvidas. E as pessoas não querem se identificar. E podem ficar tranquilas. Podem mandar, sim, as dúvidas para a nossa produção. Inclusive, uma das perguntas, é possível ter um relacionamento com a pessoa que tem a AIDS sem pegar? É possível se a pessoa que tem a AIDS estiver em tratamento e o vírus estiver indetectável. Quer dizer, às vezes a pessoa está em tratamento e a pessoa não vai contrair se tiver tudo em tratamento. Sim. Tem uma outra dúvida aqui em relação ao HIV. A pessoa pergunta, posso ter contraído o HIV mesmo que o resultado do teste seja negativo? Pode. Porque o teste só dá positivo depois de 30 dias. É o que se chama de janela imunológica. Então, essa história da janela imunológica, ela pode ter contraído e o exame não acusa. Entendeu? E para a gente encerrar aqui as perguntas do público... É, muitos dias depois. Sim, perfeito. Aqui pergunta também sobre o funcionamento de tratamento das pessoas infectadas pelo HIV. Como é que funciona? O que é que as pessoas devem procurar? Qual o local? Ela faz o teste, deu positivo, ela vai aqui em Aracajú, ela vai procurar o CEMAR Siqueira Campos, na Rua Bahia. E lá ela vai se cadastrar, vai passar por uma avaliação e já vai começar o tratamento, que é o tratamento com os medicamentos chamados antirretrovirais. São medicamentos que vão inibir a reprodução do vírus. Aí essa pessoa, dando certo o tratamento, ela vai ter uma vida, uma qualidade de vida praticamente quase que normal. Doutor Almi, eu quero agradecer a participação aqui do senhor em nosso programa, espero ter esclarecido as dúvidas aí, né, dos nossos telespectadores. E, mais uma vez, obrigada pela participação, o senhor que é uma grande referência na área aqui no nosso estado. E conte sempre com o espaço do Você em Dia, para que a gente possa levar o máximo de informação ao nosso público. Obrigado, e quando quiser, pode me chamar para tirar dúvidas, podemos marcar um outro momento, só para tirar dúvidas dos telespectadores. É muito importante esse contato com a população. Muito obrigado. Nós que agradecemos, uma ótima tarde para o senhor.